Música Moçada, hoje venho trazer pra você o modão top do trio Parada Dura A música, o carro e a faculdade É isso mesmo, garanto que você já escutou essa música aí, ó Tomando aquele cafezinho de manhã cedinho lá no rádio, não é, garoto? Então ela vai ficar completinha pra você poder tirar ela aí no conforto da sua casa Queria dar um recadinho muito especial pra você que tá me assistindo agora Quer participar junto com a gente da nossa rifa comemorativa de dois anos Onde vamos tá fazendo vários sorteios de vários prêmios É inclusive até de uma corjão Roland Isso mesmo, se você tem o sonho de ter uma corjão Roland Todo zero mesmo, só pegar e tocar Entre aqui, ó, na descrição desse vídeo Clique lá naquele link azul Que você já vai diretão pro nosso grupo lá do WhatsApp Então não deixe de tá participando da nossa rifa comemorativa de dois anos Mesmo você também Que às vezes tá vendo em outras datas esse vídeo, né Hoje é dia 12 de novembro Mas se você estiver vendo em outras datas Pode clicar aqui também que a nossa rifa não para, beleza? Vai ter vários prêmios Com certeza você vai se encantar Bora lá montar esse modão top, então? Moçada, bora lá montar essa vídeo aula top, né A música O Carro e a Faculdade Modão Top do maior trio Brasil Do trio Parada Dura Mas primeiramente gostaria de convidar você que tá me assistindo agora Pra poder se inscrever aqui no meu canal Nesse tetreiro vermelho Gostou também? Deixe seu joinha E ative o sininho para as notificações Assim que eu passar uma vídeo aula top como essa Você será o primeiro a ser notificado aí Não deixando de lembrar também pra você Vim aqui na minha descrição aqui, ó Naquele link azul, clica lá Pra você poder ir lá participar junto com a gente Da nossa rifa comemorativa de dois anos, né Onde vamos ter vários sorteios de vários prêmios Você que tá me assistindo nessa data de hoje 12 de novembro A gente vai tá fazendo a nossa rifa de Natal já, né Pra comemorar os nossos dois anos Mas se você estiver vendo ela em outra data Pode clicar aqui também Que a nossa rifa não para Ela vai tá rodando com certeza Com outras premiações muito top mesmo Então não deixe de ir lá conferir Beleza, moçada? Moçada, aqui eu tô usando a música Na verdade o tom original seria Mi maior Porém várias pessoas não vão conseguir Alcançar essa tonalidade O que a gente vai fazer? Como eu já havia dito, né Eu vou tá baixando ela aqui hoje Vamos tá fazendo ela em Ré maior Relativos em Lá com sétima Sol E retorno pra Ré que seria A predominante ou o tom da música, né Mão esquerda, tô usando um baixo Baixo solo, tá vendo, ó Estilo rasqueado, né Ovo, chamamé, mas porém Usando o baixo solo Mão direita Aqui como eu já havia dito também Eu vou tá usando um musete na minha gaita Pra ficar bem semelhante àquilo da gravação Que fizeram ali Porém você pode usar na sua aí Um violino, um clarinete Usando aquele registro mais agudo Com certeza vai ficar bem parecido com a música mesmo Bora lá então Pegue uma caneta e um papel, anote Porque eu vou fazer Ela mais ou menos ali Por umas duas ou três partes somente Pra que você não se perca na hora do vídeo Primeira parte seria essa Viu que o que enriquece a música Pra ficar bem próximo ao original Seria todo término de frase Um clinadozinho Mas eu vou passar bem explicadinho Pra você poder tirar aí Então vamos lá Primeira parte Eu já vou sair aqui com o polegar na nota lá Onde ele vai permanecer Por mais ou menos uns 70% da música, né Que seria isso, ó Meu polegar toca uma vez a nota lá E eu já dou um salto lá embaixo Na terça de Fá sustenido com Lá Toca uma vez Mi com Sol uma vez E aqui Entre Ré com Fá sustenido Eu vou tocar duas vezes assim, ó Porque agora ela já vai mudar O meu polegar retorna Pra nota lá tocando uma vez A terça agora Que eu vou fechar Vai ser entre Mi com Sol Tocando duas vezes Ré com Fá sustenido Uma vez E aqui vai entrar já o primeiro trinado Entre Sol sustenido Dó sustenido Com Mi Vou voltar pro meu polegar na nota lá Tocando uma vez Vou repetir a mesma frase Toco duas vezes Mi com Sol Ré com Fá sustenido uma vez A mesma ideia Entre Dó sustenido com Mi Fechando o trinadozinho O meu polegar retorna Aqui pra nota lá Mais uma vez Tocando uma vez De onde eu saí Eu volto novamente Agora tocando Fá sustenido com Lá Duas vezes Mi com Sol uma vez E Ré com Fá sustenido Fechando com o trinadozinho de novo Então essa foi a primeira parte Que ficou desse jeito assim Repete Mais na velocidade normal Ficaria com Mó A próxima O que eu usei pra fazer essa parte aqui Observe O meu polegar Toca a nota Lá Uma vez sozinho Dou um salto entre Fá sustenido Com Lá Uma vez sozinho Toco Mi com Sol Uma vez sozinho Agora aqui Entre Fá sustenido com Ré Aqui já vai mudar Porque eu vou tocar Três vezes Entre Dó com Mi Eu vou tocar duas vezes Aqui eu vou fazer uma pequena escala Agora saindo assim Eu toco Ré Dó Fecho a escala em terça Entre Si com Ré Toco três vezes Contínua Sem parar Toco agora Sol com Si Uma vez Uma vez Si com Ré Novamente E entrego aqui Em Lá Com Dó sustenido Vai ficar faltando somente A frasinha do final Mas pra gente não se perder Como vai ficar Vai ficar assim Mais uma vez Agora eu vou tocar junto Com a primeira Pra você se orientar A gente faz a chamadinha Pro canto Mas no finalzinho do vídeo Você vê como Desde o início Ali só Agora E vai entrar agora O que eu usei? Observe Eu toco o meu polegar Nota Lá Dedo dois Nota Si O meu polegar Nota Lá De novo Dedo dois Eu passo por cima Alcanço Lá bemol Retorno O meu polegar Nota Lá E eu vou fechar agora Em escala em sextas Assim ó Lá com Fá sustenido Sol com Mi E Fá sustenido Com Ré Porém O Fá sustenido Que é o que vai chamar A parte dos trinados A parte dele Os continhos Ó Então ficou como? Bem devagarzinho Agora vamos lá montar A parte das trocas de notas Aqui na mão esquerda A música já vai nascer Na sua tonalidade Que seria Ré maior Não Ré Lá Permanece lá Volta pra Ré Sol Lá E volta pra Ré E volta pra Ré Seria predominante É só acompanhar o canto Beleza moçada Espero que todos tenham gostado Você que ainda não sabe Administrar a mão esquerda No baixo solo Seria um toque Pra cada botão Eu já fiz essa videoaula Em outros vídeos anteriores É só você ir assim Como tocar Como tocar moto Dá um sertanejo No baixo da sanfona Que com certeza Você vai encontrar lá Esse baixo E mais outros Pra você poder Tá tirando aqui Beleza? Tchau Tchau Tchau